A Força Nacional de Segurança Pública vai ficar por mais seis meses na região de fronteira do estado do Paraná, no sul do país. O objetivo é dar continuidade aos trabalhos da Polícia Federal na Operação Estratégia Nacional de Segurança nas Fronteiras, a Enafron. O apoio é para atividades de fiscalização, repressão aos crimes de contrabando, além de combate ao tráfico de drogas e armas.